Lutei pra entrar e não vou sair Os que não pertencem eu devolvi Assíduo no metal, causa efeito letal Teto baixo, despreme, respira Quem pira tá na mira da minha firma Então me espera, recupera o fôlego Se comigo não morre, nunca cai, não tento a sorte O destoque num flow metódico Dona pra quem quer dom é pra quem pode E o nosso destino é uma caixa de surpresa Leopardo ou zebra Me diz, cê quer ser predador ou presa? Percorri pela beira da terra, sorte me dizer Menino, você tem um aval No TPC se eu elevo, no peito o excesso é essencial É muito bom se acomodar Satisfação se o velho secou A vida e poupa, não vou me poupar Então demora uma manhã, let's go! Quero que se foda o que dizer Tô de pé, vou montando a fé até Do meu lado vou correndo igual ralé Adivinha quem tu quer? Vagabundo quer, mais de quem não quer, né? Quero ver dinheiro na responsa Se amigo da osa Achar que era que panga vira bolsa Mano, então me mostra cada em convivência Com o malandro que já foi da fossa Fala pra caralho, então se coça Cê gosta? Também, Zé! Vagabundo vê a bota e não vê o pé Mas não quer me ver e fecha Chama o céu até que soltando a condição Pá, 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 pá Papo de ilusão O que cê quer provar já provei que sei bem Te representei, levei pra caminhada Quando nem era ninguém, não Palavra de confonde Eu recebi da minha vida Se resume no meu tom Então vai, vai! Espero que seu ego não trapale sua conduta Senão o vagabundo cai E como cai? Depende de onde eu sei Bem dessa viagem, talvez não levam demais Membros assim esmaio Sou cabra, trapete, rock demais Sou cabra, fala da vitória Mas não fala da derrota, mano Para, 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 repulho